meu terceirão do coração como que vocês estão beleza todo mundo bem tranquilo em casa e só saindo de máscara de máscara de máscara espero que estejam todos bem saudades de vocês é antes da gente começar nossa aula então é mais uma e uma aulinha minha onde vocês estão aí eu tô aqui né ou na visão de vocês eu tô aqui vocês aí entenderam né então olha só dando sequência então quer dizer antes da sequência eu quero deixar alguns recadinhos toda aula nossa ou seja toda segunda-feira vai ter vídeo aula essa aqui vai ter um esqueminha para vocês copiarem no caderno como eu passava no quadro e vai ter exercício no google sala de aula tá todas as aulas terá terão beleza então vai ter que entrar no google sala de aula para fazer as atividades só que eu não tenho problema tem gente que tá respondendo as as perguntas nos comentários não é para responder ali você tem que responder dentro da plataforma minha lá do google sala de aula que possa me enviar que eu possa corrigir e de dar uma nota para sua resposta e te enviar de volta se você coloca nos comentários eu não consigo ver porque não aparece nada sinalizando que você comentou lá tá então eu às vezes passa direto e outra não vou corrigir resposta pelos comentários não é para responder ali tá tem que responder de forma que me envie eu deus pontos e te devolvo beleza toda segunda-feira o prazo é até meia-noite deu meia-noite 1 já estão atrasados quem não me entregou e aí eu desconto o ponto na entrega beleza não vai ser a mesma pontuação total que eu daria para quem entregou dentro do prazo e fez tudo certinho mesmo se você estiver com as respostas corretas ok tranquilo mais uma informação lá no google sala de aula eu coloquei o conteúdo da prova também da avaliação do mestral se eu não estou enganado o conteúdo é a primeira guerra mundial tá então avaliação que vai ter será o conteúdo de primeira guerra mundial estudem ok vamos mudar sequência então então a passada eu comecei a falar sobre a revolução russa né com vocês ou as revoluções russas eu cheguei a explicar isso porque você vai ter uma revolução em fevereiro e uma revolução em outubro e a revolução comunista socialista de lenin e tudo mais ela é a de outubro tá então a gente vai chegar nela ainda não é hoje mas vamos chegar nela falei também sobre as divisões entre mencheviques e bolcheviques tá na videoaula falei do domingo sangrento falei de como que era a rússia antes né da revolução explodir e aí olha só dando continuidade esse pré-revolução ainda ou seja antes da revolução acontecer nós teremos então aquelas aquela manifestação do domingo sangrento ela ficou conhecida como ensaio geral porque ela foi um ensaio para o que viria depois com a revolta com a revolução mesmo com as pessoas tomando as ruas implantando uma nova forma de governo né no caso socialismo então olha só é depois que o do que o nicolau segundo manda fuzilar as pessoas em frente do seu palácio né no que fica conhecido como domingo sangrento é só abrir um parênteses aqui eu acho que eu falei no vídeo passado se eu não lembrar de colocar na Google sala de aula pelo menos por aqui quem assistiu vai lembrar vai na netflix tem uma série chamada de last kizar ou os últimos kizares que mostram os últimos meses né da família do nicolau segundo é quando o regime socialista de lenin assume o poder na rússia eu vou dar spoiler já porque a gente vai ver isso mesmo aqui então é o conteúdo histórico vocês já devem ter visto isso no nono ano o nicolau segundo ele é morto junto com a esposa e com cinco filhos que ele tinha né quatro mulheres e um menino então mostra os últimos dias os últimos meses do golpe da revolução russa né da revolução acontecendo até ele sendo morto e aí vai mostrar um pouco sobre o rasputin um mago monge conselheiro real bizarro um dos caras mais bizarros que eu já vi na minha vida dentro da história é assustador até então vai lá procura no netflix os últimos kizares ou the last kizares em inglês tá é um pouco romantizado vai passar um pouco a mão na cabeça da família real sabe vai meio que tratá-los como pessoas boas e não é nunca foi tá tem que meter fogo nos racista tem que arrancar a cabeça da monarquia mesmo igual fizeram e acabar com esse absolutismo de vez beleza mentira tô brincando tô sendo ou não quem sabe se eu tô brincando ou não né olha só e aí então o nicolau segundo ele se vê pressionado porque a crítica começa a pegar na com força né porque ele mandou fuzilar uma galera que não tinha nada a ver com revolta nem nada normalmente a maioria não de mulheres e idosos e aí ele começa então a ficar meio acuado e ele começa acenar com algumas mudanças ele começa a falar e acabar com absolutismo com poder centralizado na mão dele ele começa a falar sobre melhoria de vida da população gerando emprego reforma agrária isso por um monarquista absolutista é algo né que a gente não vê falar ele diria ele tava dizendo que ia convocar eleições para Duma Duma era o parlamento tá Duma 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 é a mesma coisa que o parlamento russo que não tinha eleições há muito tempo eram os mesmos políticos sabe sem mudar e as pessoas não escolhiam quem eram eles os deputados nada e eram todas as pessoas ligadas ao nicolau segundo então ele falou que ia convocar novas eleições que ia criar uma constituição para França olha só pra França não perdão pra Rússia acabei de dar uma aula de revolução francesa aí eu confundi pra Rússia falou que criar uma constituição poderia limitá-lo né poderia limitar o seu poder então as pessoas começaram a falar pô né o ensaio geral o Domingo Sangrento deu certo porque pressionamos o Nicolau e ele começou a tomar medidas agora e que realmente parecem que né as coisas vão mudar né mas é nada saiu do papel tá isso tudo aí foi para acalmar o fogo das pessoas bolcheviques começaram a ser perseguidos a população voltou que era antes de fome desemprego as promessas foram ao vento tá era só para baixar o fogo mesmo tá certo para piorar a Rússia extremamente atrasada em relação às outras potências europeias a Rússia sem condições de ter um exército forte e bem equipado entra na primeira guerra mundial já tava desculpa o termo já tava fodido agora se fode mais ainda né então a Rússia vai entrar na guerra a mando do Nicolau II tá ele entra do lado da Intente né a economia russa entra em colapso matemática a quantidade de comida que era produzida não dava nem para metade da população a quantidade de impostos arrecadado não dava para cobrir nada em relação às despesas de guerra e do governo ou seja entrou tudo em colapso por quê? você não tinha condição os russos na primeira guerra mundial lutavam em fileiras de três o da frente ia com armas e botas o de trás ia apenas com botas e o último na fileira ia sem armas e sem botas sem nada então se o primeiro da frente morre o segundo vai pegar a arma dele e vai lutar sacado? tinha russo lutando com espada tinha outros países que usavam por exemplo a Itália que era atrasada pra caramba também mas as potências como a Alemanha e a Inglaterra era tudo na bala e a França e a Rússia tava lá com espadinha com arco e flecha se bobear com cavalo sacou? então assim, não tinha como não tinha como você começa a ter uma porrada de protesto na Rússia contra o Nicolau II tira o país da guerra, tira o país da guerra e nada e ele mantém o país na guerra e a crítica cada vez pegando mais forte com ele e ele mantendo a Rússia na guerra até o ponto de que soldados russos se viram contra ele e passavam a recusar ordens dos superiores então vai ter uma porrada de soldados sendo deserdando deserdando não é deserdar? desertando desertar é outra coisa desertando você vai ter soldados fugindo da Rússia soldados presos porque não obedeciam os seus superiores beleza? é o caos mais do que já era piorando e começando não deu pra entender, não deu? é o terror basicamente acontecendo agora na Rússia tá certo? próxima aula a gente vê essa revolução estourando beleza? qualquer dúvida Google Classroom ou Google Sala de Aula beleza? valeu, até semana que vem